A Vigilância Epidemiológica de Araraquara ampliou o horário de vistoria nas casas para o combate de criadores do Aedes aegypti. Os agentes vão realizar as fiscalizações até as sete e meia da noite, são três horas a mais, de segunda a sexta. Aos sábados, o trabalho continua das oito ao meio-dia. A cidade tem 19 casos confirmados de dengue e 42 suspeitos.